O quarto disco do príncipe Venâncio Lucungo, o neto da rainha Gingandola Ambandi, é sucesso, vamos lá! Deus de Abraão, de Isaac, de Japão Deus, Deus de Israel, Deus Abençoa o povo angolano, tira o povo do obscurantismo, Deus És tu o poderoso de todo o universo Fizeste os rios, os mares, a enriqueza, os subsolos, Deus Por que? Que poucas pessoas, iludem-se, pensam que aquela subsola, aquela riqueza é deles sozinhos, meu Deus Por que? Se o Deus quando fez o solo e fez pra todos Por que é que só repartem riqueza pra essas pessoas? Egoístas, isto é obra do Satanás Porque se Deus meteu o solo pra todos, todos têm o direito Esta oração é para José Eduardo dos Santos E os seus subidos, aqueles que comem, até as bochechas já quase se rebentam Esta é a oração, as crianças têm que cantar essa oração Os velhos têm que orar também A juventude tem que orar e orar com alma Vamos embora, hein? Aleluia! Amém! Palma, meus irmãos! Aleluia! Vamos começar, vamos começar Abrem a roda, abrem a roda Mesmo no táxi, têm que orar também no táxi Mesmo nas viagens longas, vocês têm que orar Nas vossas casas também têm que orar Antes de comerem, antes de comerem alguma coisa ou de beber a água Vocês têm que orar Porque só essa oração vai vos libertar E não tenham medo Podem orar só no coração Vamos, irmão! Aleluia! Welelele, alelelelela Irmãos e irmãs Cá presentes Nessa magnífica ceia Que tem como nome Libertação Libertação Do povo angolano Porque Deus Abençoou todos nós E deu-nos o sol Para todos Não é sol para uns E para os outros, não Deus abençoou a roda Com toda a riqueza Para repartirmos a riqueza para todos Bocado a bocado Como faziam os sobas Como faziam os reis do antigamente Isto é uma realidade Quando numa aldeia matasse Um boi ou um veiado Repartiam para todos comer Isto é uma bênção de Deus Por isso Aqui Quero vos pedir Para orarem comigo Aleluia, irmão Aleluia Amém Deus nos abençoe A nova oração Dos angolanos Angolanos Tu, Zé Duque, estás Arrasca Amaldiçoado Seja o teu nome Venha a nós O fim Do teu reinado Não seja Feita a tua vontade Assim em Luanda Como em Angola De Cabinda Cunente Do mar ao leste O pão nosso de cada dia Devolva-nos Assim como A liberdade Que Roubaste-nos Perdoai as nossas verdades Assim como Perdoamos Os teus crimes Até hoje Cometidos Não nos submeta mais A ganância Mas livrai-nos Da pobreza Da angústia Da angústia Da corrupção E do egoísmo Pois a ti pertence O rancor O ódio E a tristeza Das famílias Angolanas Porque não se justifica O que tens feito Durante esses Últimos anos As coisas que saem Da tua boca Não são coisas Beníficas São obra satânica Nós não somos Ninguém para te julgar Mas sim Somos Hebreiros de Deus Por isso Esta oração É para Derrubar O satanás Que vive no teu corpo Senhor José Eduardo dos Santos Você vive com o satanás Porque a sua obra É maligna Aleluia irmão Aleluia Valeis a verdade E a verdade Nos libertará Não tenhas medo Porque temos óbito Todos os dias O angolano A sua vida É só óbitos 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 Atrás de óbitos Por isso Tudo tem que terminar Em nome de Jesus Cristo Amém Nga na Zambia Nga na Zambia Cétera O my God O my God Eu só gostam O my God O meu Deus Eu gostam Eu gostam O my God Eu gostei Eu gostei O my God O my God A mena do seu amor é A mena do seu amor é Que ele te sempre opale Ou aquela mulher ela Ou ela 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 Ou ela uma mulher Ou ela 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 O que você quer dizer Ou ela 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 A mena do seu amor é A mena do seu amor Mas não é assim Viva всё no convivente Vamos lá definitivamente Vamos lá no vest Этот Esse é o pastor Viva o meuheu Esse no pokemon Vemülmem O pessoal tuo meu meuheu своими Viva o senhor int sensura Viva as papéis Viva ovo Viva ovo Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Gatuno Açukuyangue Ceduatiça Pogwenho Pogwenho Açukuyangue O pai da desgraça O pai da mentira O pai da desgraça O pai da mentira Angola São Eduardo Pogwenho O pai da desgraça O pai da mentira Meu Deus do céu O pai da mentira O pai da mentira O pai da mentira O pai da desgraça do povo Ai mamá O pai da mentira O pai da mentira O pai da mentira Man é O pai da mentira E aí, 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 aí Esses dirigentes não têm coração, meu Deus Vem nasce um gola, gola aqui longe Vem nasce um gola, gola aqui longe Vem nasce um gola, gola aqui longe Dando a comer os cães que dão os quintais Mas o povo não vai provar a nada, meu Deus Gola que nós Nós conhecemos, conhecemos Vem nascer um Gola que nós Vem nascer um Gola José Eduardo dos Santos Vou falar alguns nomes Dos teus bispos, pastor Puxa Filho de Deus, Patebalma Aleluia, aleluia Demônio sai, demônio sai Demônio sai, demônio sai Demônio sai, fula de amor Demônio sai, demônio sai 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 Vem comigo minha gente, demônio sai, demônio sai, louvado é o nome do Senhor, aleluia, quem bom, quem bom, a cadeira onde sentaste, é a cadeira de bola que lhes, a cadeira onde sentaste, pertence a mim como neto, não brincas, Aqui é a tradição, fogo, fogo!